Eita, que é uma promoção que vai acabar e você não pode perder. Tem promoção, gente, a Ótica dos Rios tem uma promoção que é pra você e pra toda a sua família. É assim, ó, na compra das suas lentes de grau, você leva armação e um óculos de sol totalmente grátis. É, e aí é o seguinte, você vai lá nesse mês, nas compras a partir de 250 reais, você ainda concorre a um Pix de mil reais no final do mês. Eu disse mil reais no final do mês, é isso mesmo. Você compra e já sai ganhando de qualquer jeito. Ó, elas dividem pra você em até 12 vezes sem juros e também facilitam o seu exame de vista. Então vai agora mesmo agendar o seu horário e aproveitar a variedade, porque, gente, são mais de 300 modelos disponíveis pra você e a sua família. Gente, a Ótica dos Rios tem três lojas aqui no centro de João Pessoa pra você. Quer mais informação? Entra em contato com a gente, pode ser no WhatsApp 987-64-7710 ou 987-84-6486. Viu a promoção? Ó, você comprou a lente com a mais alta tecnologia, do jeito que você gosta. Ganha armação e ainda ganha um óculos de sol. E nas compras acima de 250 reais, você ainda concorre a um Pix de mil reais no final do mês. Aonde? Ótica dos Rios. Aproveite, gente, mais de 300 modelos, cada óculos mais bonito que o outro. Vem cá, gente, vem cá. Gente, que a gente falou do homicídio hoje mais cedo...